Música Pois é galera, como eu falei pra vocês naquela hora A gente vai embarcar aqui na Maria Fumaça Top demais Uhul Ó Ó a Pito Uhul Gente, eu tô me sentindo uma madame do século XIX Sentada numa cadeira assim Música Olha a Lenila Vocês devem estar perguntando o que que tá acontecendo Gente, vou falar pra vocês Nós estamos andando de charrete Galera, a gente tá procurando um lugar top aqui Tá cheio Cheio aqui Opa, ali parece que tem um Acho que tem uns lugares aqui Eita, eita gente, a emoção tá forte aqui, ó A gente vai fazer esse passeio aí De trem, de Maria Fumaça, hein Eu fiz isso aí quando eu era criança E agora eu vou fazer já com adulta Ui Vamos ver como vai ser Ó, gente, vamos sair galera Vamos sair, ó Já tá se movimentando Eita, vem conosco aí Que as emoções vão ser fortes, hein Estamos saindo da estação de São João Del Rey Vamos até Tiradentes, 7 quilômetros aí Oh, gostoso Uhul Tá relembrando a infância aí, ó Andei muito de Maria Fumaça quando eu era criança Ó, gente, a estação tá ficando pra trás, né Top demais Uhul Ó Ó, ó a Pito Uhul Show O passeio de trem Maria Fumaça Entre Tiradentes e São João Del Rey É uma das principais atrações turísticas Dessas duas cidades mineiras Essa estrada de ferro foi inaugurada Por D. Pedro II em 1881 E funciona até hoje Você faz um passeio de 50 minutos Durante os 12 quilômetros Que ainda permanece da ferrovia E paga na faixa de 86 reais de passagem E o passeio é muito gratificante Porque você vai passando por entre as montanhas gerais Uma paisagem lindíssima Que conecta essas duas cidades E você pode estar conferindo aí os horários de saída São três partidas De São João Del Rey para Tiradentes E três partidas de Tiradentes para São João Del Rey Ó, a Pito do Chão Ó lá, ele lá Uhul Show Vamos que vamos Uhul 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 Show demais É isso aí Vamos que vamos Olha o povão aí, ó Uhul Eu tô amando essa experiência Menino do céu Gente, top, top, top demais Eu tô amando Fica aí conosco Que nós vamos até Até Tiradentes Show Tem um rapaz aqui do meu lado Aqui de bicicleta Tá ali gritando Igual eu vim trem Olha lá Olha lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Nós estamos no sétimo vagão Tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete São nove vagões com a locomotiva lá na frente Então tá só a fumação lá na frente Só a fumação lá Olha Gente, por entre as montanhas mineiras Olha a ultimação do bichão lá Tudo pra voo Olha a galera Que paisagem linda Fico muito agradecida aí a Deus por ter me dado mais essa experiência De poder viver isso novamente depois de tantos anos da minha vida Eu vivi muito isso aqui na minha infância E agora eu tô passando por isso aqui novamente Então é gratificante Eu agradeço muito a Deus Por ele conceder essa alegria, essa emoção de estar vivendo novamente E compartilhando aí com vocês Essa experiência é incrível, galera Olha os caminhos aí da estrada real, galera Uma das estradas mais feitas aqui no Brasil colonial Na época da colonização do Brasil E também na época do auge do ouro, né Aqui de Minas Gerais Onde a galera aí andava por essas estradas, né Em busca do ouro, do diamante Todos os minérios aqui de Minas Gerais Então essa aqui era uma das estradas Feita pelos colonizadores aí E pelos brasileiros mais tarde, né Aqui no estado de Minas Gerais Olha que lindo, gente Olha as montanhas, galera Que altas Estamos chegando em Tiradentes, hein Atrás dessas montanhas aí a Tiradentes Fique ligadinho aí Porque A gente vai também filmar A cidade histórica de Tiradentes, né Em homenagem a Tiradentes Deram o nome dessa cidade Tiradentes foi um herói brasileiro Que lutou pela independência do Brasil Foi um dos brasileiros que lutaram pela independência do Brasil E ele foi morto Hoje ele é considerado o mártir Do nosso Brasil, né Por ter perdido a vida em busca da liberdade Então a gente vai conhecer um pouquinho aí Da história de Tiradentes E da cidade de Tiradentes E Tiradentes porque ele era dentista, galera E ele tinha esse apelido Tiradentes Deram o nome da cidade em homenagem a ele O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier Joaquim José da Silva Xavier Foi um dos inconfidentes que lutaram Pela liberdade do Brasil Uma das maiores revoltas organizadas Contra a coroa portuguesa Durante o período colonial Envolveu parte da elite da capitania de Minas Gerais E ocorreu aqui Que foi a Inconfidência Mineira Essa região era a mais rica do Brasil Em razão da extração de ouro e diamantes Isso fez com que a coroa portuguesa Aumentasse os impostos Gerando a Inconfidência Mineira Que foi a revolta contra a coroa portuguesa Tiradentes ficou conhecido como líder Dessa revolução Os inconfidentes se reuniam Em um casarão na cidade Tiradentes Que era chamada de Santo Antônio do Rio das Mortes E no próximo vídeo vamos explicar Por que Rio das Mortes Passou a se chamar Tiradentes Em homenagem a Tiradentes E nesse encontro Eles planejavam derrubar a coroa portuguesa Porém Foram descobertos E Tiradentes saiu como O líder da revolução Foi o único que foi Morto O único que foi Condenado a morte Os outros Inconfidentes foram presos Mas soltos Mais tarde No dia 21 de abril De 1792 Tiradentes acabou sendo Enforcado Esquartejado E as partes do seu corpo Espalhadas pela estrada Que ligava o Rio de Janeiro A Minas Gerais Sua cabeça foi colocada Em exposição Na cidade de Vila Rica Para que todas as pessoas Que olhassem Temessem a coroa portuguesa E não houvesse mais manifestação Gente eu estou me sentindo Uma madame Do século XIX Sentada numa cadeira Assim ó Aqueles vestidão Aqueles chapéus na cabeça Sombrinhas Sentada aqui Quantas que não andaram aqui né Gente é incrível Como que Rapidinho a gente faz Quase assim Já tem quase meia hora Nem parece que a gente tem Quase meia hora aqui não Olha que escureceu Eu estou por causa dessa vegetação Olha que lindo gente Show demais Sola Voz Sola Voz . Mãe caixão Mãe caixão O Eagle O Eagle Chegando aqui na estação, galera Olha aí, gente Olha que show Olha que show Uuuuh! Uuuuh! Ainda não pode ficar aqui pra voltar com a turma. Calma aí Ana Clara. Todo mundo saindo aí. Espera Clarinha. Espera. Tá febrado. Só pra lá? Só pra lá? Olha aí gente, dá no resto. Opa, encaixou. Olha o sol aí. Olha o fogão que sai dali. Meu Deus, quente hein? É isso ! É isso galera, valeu. Vamos? É isso aí galera. Valeu. Vamos? Dá um passeio aí por Tiradentes Olha as carrocinhas ali, gente Carrocinha aí pra turista, olha, gente Que show Vamos dar uma volta agora aqui em Tiradentes Saímos aqui da estação, ó Estação Tiradentes Vamos dar uma volta aí Eita, com experiência e tanta, hein Eu não consegui abrir a câmera Eu vi vários vídeos O barulho do trem e ele chegando fazendo barulho Nossa, foi top demais, cara Passando por dentro aí em cima aquelas pontes Pois é Olha, gente, que é um lanchonete bem legal Na saída do... Não, tô levantando pra cima Olha só, gente, que show Vamos ver A gente, pode sair A gente já A gente tem a ordem Ainda tem, deixa eu ver Tá, conhecido como Rio das Mortes Por que ele tem esse nome? Houve uma guerra nessa cidade A guerra da Vemboaba Muita gente foi... É, galera, mas essa história vai ficar para o próximo domingo Então já quero pedir a você aí Que nos acompanhe, nos siga Não deixe de dar aquela curtida no canal Moura Ventura Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E vem conosco aí, gente Porque muita história vai rolar ainda Moura Ventura Moura Ventura Obrigado.